Foram tantos carros apreendidos que a polícia precisou ocupar uma rua inteira para estacioná-los. Os 60 veículos foram roubados em concessionárias do sudeste do Brasil e trazidos para o sul do Piauí. As apreensões são resultado de uma operação montada pela coordenação da Polícia Judiciária do DETRAN, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os investigadores, 30 pessoas foram presas tentando revender os carros ou comprando os veículos que iam desde modelos populares até modelos de maior porte. A operação acontece em sete cidades piauienses e deve continuar até o final desta semana, na tentativa de encontrar mais veículos roubados.